Então tá bom, você pode ser quem você quiser, não é? Mas primeiro, respeito e educação Independente de tom de pele, independente de religião Independente de qualquer coisa Escolha sexual, escolha política, independente de qualquer coisa Respeita o próximo pra você ser respeitado Aí sim você pode ser quem você quiser, quando você quiser, na onde você quiser É ou não é, lindeza? Exalina! Você pode ser pobre de magra, é papel em um papel crescido De dinheiro desprovido, proletariado brasileiro Um cara bem sofrido, onde fazer limonada com o limão que a vida dá Você pode ser atrevido, desassociado de qualquer partido O mais querido, o preferido, o mais sofrido, o mais semelhinho Você pode ser pobre de magra, é papel em um papel crescido De dinheiro desprovido, de dinheiro desprovido, proletariado brasileiro Um cara bem sofrido, onde fazer limonada com o limão Você pode ser o atrevido, desassociado de qualquer partido O mais querido, o mais semelhinho, o mais sofrido Você pode ser o que? E você pode ser vitório, vai quebrar contra a varé O lugar do gozo, é que pra vizê tem que ter E você pode ser, e você pode ser E você pode ser o que quiser E sem carona na viagem, vai pro casa que você virou na macaragem Eu canto poesia com belice e malandragem Saca meu compaça! Você pode ser pobre sim, pode ser respeitado Pode ser preto sim, tem que ser respeitado Para dar pro seu talento, ser exampudado Vagabundo, vai que ser na tua batalha Escolher o seu lado E diz aí, foi bom em qualquer Colar no tanque do fardo, a vida malandragem Calvarato que é o teu O ditado nasce pobre, mas ou não nasce otário Com quem diz ele, mas o serioso padrão Oba, coisa linda! Que baga vai contra a malha, com o almoço De vez em quando, o rolê fica meio complicado Pra qualquer um de nós Nem todo projeto que a gente faz dá certo Nem tudo tá na hora de dar certo E quando a gente se liga Que o macete da vida não é quem bate mais forte É quem aguenta apanhar mais, morô, compaio? Quem aguenta apanhar mais chega lá Volta e meia aparece o espírito sem luz Pra dizer que o nosso rolê não vai dar certo E quando aparecer esse espírito sem luz na tua vida A gente te manda aí pra puta que pariu, morô? Faz o corredor e canta assim Ai! Você pode ser Vitória e eu Vai gravar contra a malha, com o almoço É que pra vizinho tem que se carrega de escoço Você pode ser Você pode ser o que quiser Você encarou na navi Voça Não vai partir Mas vai ficar Mas vai subir É que pra vizinho tem que se carrega de escoço Você tá rezando É que pra vizinho tem que se carrega de escoço É que pra vizinho tem que se carrega de escoço a decisão A gente sente que se carrega de escoço Foi o que truthful Isso é Que clima? Que clima é esse? Tá correto, mano. Faz um lá maior aí, um lá maior. Faz um pouquinho pra trás. Vamos fazer dolente? Tic, 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 tic. Aí. Quem sabe passar a palma de mão aí, gente? Tic, 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 tic. O meu castelo tem um quarto só. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e o aralá. Quem tenta incessantemente alcança-se. Que eu aprendi a sobreviver. Quem tenta incessantemente alcança-se. Quando eu laço das andanças. E aprendi a sobreviver. Vida dolorida, palá de sofrida. Pra encher na barriga, preciso suar. Banho de caneco, partiu pro boteco. Pago de cerveja pra vocês. Valeu-me, poderoso Deus. Olhar esse pobre apêntis. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Chama-me, basta, me deixa ver. Valeu-me, poderoso Deus. Olhar esse pobre apêntis. O meu castelo tem um quarto só. Tenho amianto pra cumprir minha cabeça Meu guardaço é feito de uma só Daquê demorará o passarinho verde das veranças Quem é que tenta incessante, vem se alcança assim Foi no balanço das andanças que eu aprendi a sobreviver Quem tenta incessante, vem se alcança assim Foi no balanço das andanças que eu aprendi a sobreviver E o que? E o que? Valeu poderoso Deus Olha esse pobre apetite Não tenho dinheiro Tem carro maneiro Meu chão, meu besta, meu Deus Sou feliz Valeu poderoso Deus Olha esse pobre apetite Não tenho dinheiro Brincadeira Lula, 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 lula Eu no balanço das andanças que eu aprendi Eu aprendi, eu aprendi a sobreviver Lararaiá, laraiá, laraiá, laraiá Eu no balanço das andanças que eu aprendi a sobreviver Lula, 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 lula Eu acho que é A timidez, eu vou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Eu acho que é Será que é amor? Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha mansão de paz Minha luz, o seu olhar Eu não posso guardar Se você não deixar Você deve virar Você deve virar O que pariu, vamos lá Não pode não Não deixa, não deixa, não deixa Não deixa o nosso desejo virar Você age amor que não pode cegar E não pode não E a paixão é chorando a vida inteira E você pode usar e abusar, te ama Você pode usar e abusar, te ama E você pode usar e abusar, te ama Vou cantar outro mestre que é muito importante no meu corre Não é maior mesmo, desça lá, mas só um pouquinho pra frente Esse coroa, é, tinha um mestre pra todos nós Participou do meu DVD, cantando o samba nosso também E eu vou cantar o samba do Jorge Aragão aqui pra saravar o coroa Que é um coroa que eu tenho muito carinho Foi muito carinhoso comigo e com a minha banda, com a minha produção Então vamos saravar o coroa que ele merece Como diz ele, vovô tá on Vovô tá on Vovô tá on Bora Eu não sei como aconteceu Eu dava tudo pra saber E de onde você se escondeu neném Eu tô pensando em escrever Uma carta de amor em forma de coração Ou quem sabe me dizer que é a nossa união Oh, linda, pra gente acabar assim Ainda, se dependesse de mim Oh, linda, pra gente acabar assim Ainda, onde você for Lá pra mim já é Se você quiser A saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Ainda, onde você for Lá pra mim já é Se você quiser A saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Assim que puder Acontecer Tanto faz mais Ser Cuidado Cuidado não Se entrega Nosso caso não pode Passar É tão bom te querer Se saber Terminar Camaragão Onde a luz se deixa aliar Pode deixar Quando a solidão afetar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu sarei Laraiá Laraiá lá Laraiá 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 O amor me pegou Eu não descanso enquanto eu não pegar Aquela criatura Saiu da noite à procura E do bastidão do meu coração Na vista escura Se pego Me entrego e pudo Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho inclui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as cartas estão ordinárias Candelos meios Onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui Será que isso me inclui? Tenho que pegar Tenho que pegar Tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar 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 Vamos lá no dia Aí Do valei, meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o bem aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Me pegou no raiz De uma volante E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Conto na beleza E o meu jardim da vida Esse eu morreu E o pé que brotou Maria Nem a garida nasceu E o meu jardim da vida Esse eu morreu E o pé que brotou Maria Nem a garida nasceu Nem o pé que brotou Maria Nem a garida nasceu E o meu jardim da vida Esse eu morreu Que o meu jardim da vida Gente que brotou Maria Nem a garida nasceu E o meu jardim da vida Nem o meu jardim da vida E o meu jardim da vida No meu jardim da vida Eu acertou Um Yes heidad 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 De uma Larauê, 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 larauê Vou pra bambu, vou na ira já Se erramos sim, me diga que mau ao eu Vou para a cambie, para se encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar Meu bem, deu a poro, levou a madureira Vou vir lá, me tem, em qualquer lugar Vou pra te buscar, lá em Paquetá Lá em Cavalá, pois é Perco a paciência, perco a estribeira Corvo de saudade, corvo de mangueira Eu não sei por onde ir, mas você se esconde, sim Só Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Quintinacim Deixa de maldade, joga no pagode Larauê, 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 larauê Se errarmos sim, diga que mau aô Vou para a campi para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou te ver de trem Em qualquer lugar eu vou pra te buscar Aí meu bem, só Cristóvão, Lebo, Madureira, Golvila, Vida Em qualquer lugar eu vou pra te buscar Lá em Parquetá, lá em Camará Pois é, perco a paciência, perco a estribeira Morro de saudade, morro de mangueira Eu não sei por onde, mas você se esconde, sim Só Cristóvão, Ipanema, Tizuca, Quintinocin, deixa de maldade Pega, 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 pega Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Larauê, Larauê, Larauê Eu tô a bambi Vou botar o som pra eu sair fora Da minha saideira E deixar também a mim maior, mim maior, mim maior Se o telegram é seca aqui, obrigado pelo convite Valeu rapaziada, vem acompanhar nós aí, humildemente Vou ficar dali curtindo o pagode, tomando um negócio, entendeu? Ei, manda na mata, é oxose É só se é graça, não, é só se é graça Quem manda na mata, é oxose O chão se é caramba, o chão se é caramba É que o saci voltou, piô, ventaneada palhosa Ciazinha com o piô É que o saci voltou, piô, ventaneada palhosa Ciazinha com o piô Eu me rogava na roça São coisas que o olho não vê e a alma pode enxergar São beteiro e caçomu, tá aqui no pé de juá, juá, juá É a mistério, é a força de crer Fundamento que vem de lá Bicho do mato, jovem do piô Eu se escondendo, juremá É que o saci voltou, piô Ventaneada palhosa Ciazinha com o piô Eu me rogava na roça O saci voltou, piô Eu me rogava na roça Ciazinha com o piô Eu me rogava na roça É que é caboclo 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 Cabobar de praga Luz mundo invada meia noite Lula cheia madrugada De feitiço e faz relança Faixa lenda encantada Fez, feitiço e faz relança E faixa lenda encantada Aqui o saci rod buysou Veio da viola pra roça Ciazinha com o piô Eu me rogava na roça Ciazinha com o piô Rod buysou Rod buysou O chão se é caçador 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 O chão se é caçador